Oi gente, meu nome é Lerisa e este é o meu canal. Hoje estarei ensinando vocês como está fazendo um delicioso e prático arroz com curry e legumes. Gente, essa receita é muito simples, fica pronta em alguns minutos apenas. É uma ótima opção para você estar fazendo em uma hora de pressa. É só fazer esse arroz aí, vocês comerem com uma salada ou com uma carne. Bom gente, aqui eu tenho uma xícara de arroz, o arroz comum, não é aquele perbolizado. Aqui gente, eu tenho três dentes de alho picadinho. Aqui gente, eu tenho meia cebola pequena picadinha. Aqui gente, eu tenho meia lata de milho, o meu está congelado. Aqui meia lata de alho também congelado, mas pode usar fresco ou aquele de lado de mim mesmo. Aqui gente, eu tenho uma cenoura pequena picadinha. E aqui gente, eu tenho uma colher de sopa de curry. Gente, aqui na minha panela eu tenho aproximadamente umas três colheres de sopa de óleo. Para quem já viu meus outros dentes de arroz, eu falo da importância do óleo gente. Que o óleo, ele tem uma função aqui no arroz de criar tipo como uma película em volta dele que vai garantir que ele fique bem soltinho. E por isso é bom você ser generoso no óleo. Aí agora eu vou estar acrescentando aqui gente, a cebola picadinha. Aí eu vou dar uma dourada e já vou colocar aqui. Bom gente, a cebola já deu aqui uma mochadinha. Aí eu vou estar acrescentando aqui o alho. Aí gente, o alho é rapidinho, é só um minutinho. Só até ele soltar a fragrância dele mesmo. Não preciso adorar muito. Aí gente, agora eu vou estar acrescentando aqui o arroz. E aí nós vamos dar uma refogada. Nesse processo você vai estar envolvendo os grãos de arroz com o óleo. O que vai fazer que ele fique soltinho, como eu já disse. Bom gente, eu tenho uma boa refogada aqui no arroz. Agora eu vou estar acrescentando aqui a água. Para cada xícara de arroz, gente, a gente coloca duas xícaras de água. De preferência a água fervente para acelerar o processo. Aí coloca toda a água de vocês. Aí agora, gente, vocês vão estar acrescentando sal. O sal é a gosto. Então, agora eu vou pôr o curry, a cenoura, o milho e a ervilha. Aí eu vou estar dando uma mexidinha aqui, gente. Depois, eu vou deixar aqui o meu arroz cozinhando. Aí, gente, vocês deixam ele cozinhando sem a tampa até o nível da água ficar rente, o nível do arroz. Quando isso acontecer, gente, aí você estampa, baixa o fogo e deixa ele continuar cozinhando até a água secar por completo. Se o seu arroz, gente, tiver um pouquinho durinho depois disso, acrescenta mais um pouquinho de água. Em meio copo, mais ou menos, e deixe secar de novo. Se ele já estiver no ponto, gente, aí vocês só deixem ele tampado por mais cinco minutos que é para ele terminar de cozinhar. Bom, gente, então, aqui está o nosso arroz. Vejam só, olha aí, gente, como ele fica bonito. Ele fica bem colorido aqui para estar fazendo a apresentação. Coloquei um pouquinho de cheiro verde picado, ó. Vejam, gente, olha só como ele fica soltinho, olha. Olha, gente, totalmente soltinho, não está empapado, não está grudado. Está bem soltinho, gente. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, que me fortalece bastante. Se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para ficar por entre todas as novidades aqui do canal. Gente, também me sigam nas redes sociais, que vão estar linkadas aqui embaixo na descrição, junto com os ingredientes dessa receita. Comentem se vocês gostaram, sugestões de outros vídeos. E é isso, gente. Tchau, tchau.